Teias de aranha são mais fortes do que aço? Esse youtuber aí resolveu testar a hipótese. Daí ele pegou uma cordinha de aço, um fio de aço, e um pouco de teia de aranha que ele achou no jardim dele. E foi colocando pezinhos em cima dos dois. É claro que ele fez cálculos pra manter a proporção de acordo com o diâmetro da seção transversal do fio de aço e da teia de aranha. Proporções mantidas, ele foi colocando os pezinhos que meio que se igualavam, tá bom? Até que ele foi colocar o sexto peso no fio de aço e puf, já quebrou. Enquanto isso, na teia de aranha ele continuou. Seis, sete, oito, nove, dez. Até que no décimo segundo o negócio... Mas vale dizer que ele também não sabe direito se a teia realmente quebrou, rompeu, ou se ela só se desprendeu da folhinha que ela tava grudada. E também tem outras considerações a fazer, tipo a densidade do aço da maior, blá blá blá. Mas é uma hora da história que a teia é sim mais forte, e ele calculou que uma teia de cerca de um milímetro de espessura seria o suficiente pra carregar ele, tipo miranha.